Realmente não é fácil Mas vocês vão poder ver Olha a coloração disso Olha Essa coloração Esse é o verdadeiro fatwood Uma árvore Uma árvore que já está aqui morta Há muitos e muitos anos Então quando ela morre Quando ela morre O que acontece A resina Ela desce Então a parte da madeira que apodrecer de vez Ela não contém resina Porque a resina vai descendo E ela se acumula Exatamente nesses pontos Como eu disse Lá no cerne dele Lá no Lá dentro dele também tem Mas os melhores são esses Eu vou cortar esse E nós vamos lá Do outro lado Cortar uns lá também Ou melhor Já tem um aqui embaixo Mostra aqui dona Kemi Embaixo Já tem esses embaixo Então Eu vou tirar uns espinhos Que eu tenho aqui Eu sou Apaixonado por um espinho O espinho pode me ver Que ele já está Me pegando Ok Ok Então Nós vamos levar isso aqui Eu passo a machadinha Para ver se tem mesmo Está aqui Não A machadinha serve só para isso não Daqui a pouco ela vai entrar em ação também A machadinha Quando nós estivermos lá Para preparar ele Então Vamos levar aquele grande E vamos levar acho que uns dois pequenos aqui Ou talvez mais E lá No local Vou demonstrar Daqui para adiante Eu não vou estar gravando Só vou voltar a gravar Já lá limpando Tá Porque o sistema é o mesmo Tá É Você Tira ele aqui No caso Dona Kemi Puder mostrar aqui Nós temos desse lado Também Se você quiser localizar Na natureza É aqui Veja Galhos podres Galhos podres Igual aquele que está ali Entendeu Ali tem galhos podres também E ele vai Tem o pet shield nele Não sei se vocês estão vendo Eu vou lá e vou dar uma batida Na machadinha Para vocês verem E no caso Este aqui Para vocês veem que ele é tão podre Que ele está se quebrando Mas aí está Como ele quebrou fácil Vamos levar ele Vamos limpar ele No local também Aproveitar Tem outro aqui Vou tirar ele Vamos tentar com a machadinha E este aqui Parece que está dando Não dá Não dá Com a machadinha não dá Mas nós temos outro pedaço aqui Bem, então é isso Não vamos precisar cortar aquele que está lá Nós vamos aproveitar Porque nós já estamos em mãos Temos outro aqui Podre já de muitos anos E é isso Esse é o pet shield Temos mais um aqui Então vamos fazer o seguinte Nós vamos usar aquele grande Vou levar esse que já encontramos E vamos levar em cima dele Do que eu precisar cortar os demais Preguiçoso Sim Isso aqui é duro de cortar Vamos lá Esse aqui é aquele que eu colhi Aquele grosso que eu cortei lá Estou tentando limpar ele Mas é difícil Mas eu vou fazer algo aqui Para vocês verem nele mesmo Aqui Vou dar uma raspada nele Aqui E vamos Usar uma perdeneira nele Para ver como que ele se comporta Olha só Está aí A maneira que ele se comporta Essa é a casca Que eu tirei dele Que eu estou tentando limpar ele Essa é um pedaço da casca Vamos ver O que essa casca faz É que está ventando muito Está ventando muito mesmo Mas esse aqui É o Fat Hood original Essa que a casca faz Ela solta a resina E vai se queimando Aos pouco Como se fosse uma vela Por isso que ele demora Para queimar Bem pessoal Sobre o Fat Hood É isso aí Vocês já sabem Como localizar Na natureza O pinheiro Em específico Para ele O melhor pinheiro Que tem É aquele pinheiro agulha Sabe Lá atrás Tem dele No final do vídeo Eu vou deixar Um videozinho Só sobre os pinheirinhos Balançando Para vocês verem Do que se trata As folhas desse pinheiro As mais fininhas Da ponta Dá um excelentíssimo chá Muito gostoso Para vocês fazerem no campo Tá bom Então nós vamos cortar aqui Vamos parar por aqui Sobre o Fat Hood Mas vamos ter várias matérias ainda Mas por hoje Vamos parar por aqui Não esquece Se inscreva no nosso canal Curta Deixa seu like aí Seu joinha E Sua opinião É muito importante Para nós Então Deixe seu comentário Muito obrigado